sai um pouco de São Paulo você contempla isso olha o tamanho dessas araras eu estou aqui pessoal onde acabei de gravar com o drone olha só tem mais lá agora eu estou indo filmar o parque solar segundo eu fiquei sabendo é para lá atravessando o rio Tietê nessa ponte olha que maravilha casal ali a 650 quilômetros de São Paulo lindo hein é isso pessoal estou encerrando aqui e a gente está errando aqui é isso pessoal é isso pessoal E aí